Solenidade prestigiadíssima aqui na Câmara de Vereadores de Caruaru. A gente está aqui diante de um cenário muito bacana, inclusive já tudo sendo preparado para receber, acredito que centenas de pessoas. É que hoje, Robinho Pacheco, o presidente da Sociedade Teatral de Fazenda Nova, vai ser homenageado com a concessão do título de cidadão caruaruense. Inclusive, propositura do vereador Leonardo Chaves. Robinho, eu costumo dizer, falando da sua magnitude, como um cara que propicia, proporciona a Caruaru e toda a Grécia pernambucana. Aliás, o estado de Pernambuco, de um modo geral, deve muito a você pela grandeza que você tem no cenário cultural com o espetáculo da Paixão de Cristo da Nova Jerusalém, que chega a 55ª edição. Robinho, parabéns aí pela concessão, pela homenagem da Câmara de Vereadores, Robinho. Obrigado, Adilson Galvão, todos os ouvintes do seu blog, dos seus programas. É uma honra para a gente poder estar aqui hoje recebendo essa homenagem da Câmara Municipal de Caruaru, da Câmara de Vereadores, uma propositura do amigo vereador Leonardo Chaves, de toda a mesa legislativa daqui da casa. E eu fico muito feliz de estar aqui nessa comemoração dos 55 anos da Paixão de Cristo. Um evento que tem uma história de muita força, de muito trabalho, que divulga, que projeta Pernambuco para todo o país, alguns países além fronteira. Isso nos deixa muito honrados e a perspectiva é muito boa para 2024. A gente tem algumas informações que os hotéis de Caruaru, os hotéis de Pernambuco estão com a procura acima da média. Isso para a gente é motivo de muita alegria. Então eu fico feliz e agradeço a você por estar aqui com a gente nesse momento histórico da Paixão de Cristo e da Nova Jerusalém. Inclusive o cenário foi preparado para essa homenagem, como a gente pode ver ali. Centuriões foram trazidos também e você preparou um banquete aqui também, Robinho, para os convidados. É porque é um momento especial. Não é só uma comemoração da Paixão, são 55 anos. No Brasil pouca coisa com a magnitude da Paixão completa 55 anos. Então tem que ter essa confraternização com os amigos que estarão aqui presentes. E a gente, com toda alegria, vai estar aqui recebendo todo mundo e confraternizando esse momento ímpar. Robinho, os ingressos já estão à venda? Os ingressos estão à venda pelo site, novagerusalém.com.br E nos pontos de venda, nos shoppings aqui de Caruaru, Difusora, no Caruaru Shopping, nos estandes do Polo, no Polo Texto, aqui na Fábrica da Moda, na Rosal Tour, algumas lojas na Farmácia Maurício. Então, Caruaru são vários pontos de venda e a gente, na Banca Terceiro Mundo, e a gente tem essa venda pela internet, através da CVC para todo o Brasil e as agências de turismo. Todas elas também possuem seus pacotes e oferecem no Brasil inteiro. Apesar do Espetáculo da Paixão de Cristo não ser encenado em Caruaru, mas desde que foi criado, Caruaru se beneficiou, e muito, né? O Polo Gastronômico do Alto do Moura, a própria Feira do Artesanato, Caruaru também criou, paralelamente ao evento, ao Espetáculo da Paixão, um evento cultural também para receber os turistas. Eu não sei desses números com exatidão, mas eu imagino que cerca de 90% do público, né, dos turistas que vão à Fazenda Nova passam por Caruaru. É verdade, é verdade. A gente tem essa informação e Caruaru é a cidade que dá todo o suporte ao evento, né? Caruaru tem grandes hotéis, tem uma rede hoteleira, restaurantes, Caruaru tem shoppings, né? Tem toda uma infraestrutura para acomodar, para recepcionar esse público que nos visita todos os anos. Então, com o tempo, o evento foi evoluindo, a própria cidade de Caruaru também, né? E sempre muito receptiva, né? A todos que nos visitam, Caruaru sempre foi, vamos chamar assim, de sala de visita do evento Paixão de Cristo, porque 80, 90% do nosso público passam por aqui e almoçam aqui, jantam aqui e pernoitam aqui. Ok, parabéns pela homenagem. Sucesso mais uma vez. Obrigado, Adilson. Obrigado a você, todos os seus internautas e seus ouvintes. Valeu, querido Robinho Pacheco. Espetáculo, para você que ainda não teve a oportunidade de prestigiar o espetáculo da Paixão de Cristo, vale a pena dar uma chegada a esse programa. Compra teu ingresso pela internet. Erlon Cavalcante, presidente da Fundação de Cultura de Caruaru. Eu, conversando ali com Robinho Pacheco, Erlon, falava do quanto Caruaru deve a esse ícone da nossa cultura, da religiosidade, porque não deixa de ser. É um evento cultural, no entanto, tem como pano de fundo o nosso cristianismo. Então, Caruaru deve muito a Robinho Pacheco, a família Pacheco como todo, né, Erlon? Boa noite. Boa noite, boa noite. É isso mesmo, né, eu estou aqui também representando o prefeito Rodrigo Pinheiro, que mandou um abraço para Robinho. Bom, a Caruaru ganha muito com o espetáculo, né, porque aqui é ponto de parada, aqui a gente se fortalece com a rede hoteleira, com a feira de Caruaru, com o artesanato. Então, o espetáculo, Robinho, tem tudo a ver com a cidade. Caruaru hoje coroa esse grande gênio que tem uma família. Eu que também sou filho de artista, não é fácil você carregar, né, no ombro, no colo, o pai e a mãe. E o Robinho conseguiu, né, do jeito dele, da forma dele, mostrar a beleza, o encanto, né, com outro olhar, muito mais profissional, desse processo da paixão de Cristo. Que não só lá, mas a gente tem aqui grandes atores de Caruaru que estão lá. Mestre Sebas, Severino Florencio, Gidesso e outros artistas. Então, esse espetáculo, ele traz, além do emprego, muita renda e Caruaru hoje abraça o Robinho. Qual a programação cultural de Caruaru para receber os turistas, que eu, conversando com o Robinho, falava que acredito que cerca de 90% dos turistas que vão à Fazenda Nova passam por Caruaru. Então, já faz parte da, né, já uma tradição, né, de Caruaru preparar todo o cenário para receber quem passa aqui pela capital do Agreste. Verdade, a gente sempre tem, né, como o ano, desde o ano passado que o prefeito escolheu para esse período, também serestas, são duas serestas no ano, né, um ano final do ano e um agora, na Semana Santa, além do fortalecimento da cultura popular, dos artistas locais. Teremos um polo no Monte do Bom Jesus, um polo no Alto do Moura, um polo na feira, um polo na estação. Então, tudo isso pensado para receber bem um turista e, principalmente, valorizando a prata da casa. Ok. Todo mundo convidado também a prestigiar esses eventos que ocorreram aqui em Caruaru, né, Erlon? É, e esse ano a gente tem a novidade que é o Adiós, que vai cantar para a gente nos polos lá, viu, Adiós? Ave Maria, eu canto e não, senão vai embora todo mundo. Valeu, Adiós. Obrigado pela cobertura. Valeu. Obrigado, querido Erlon Cavalcante, presidente da Fundação de Cultura aqui de Caruaru, representando aqui o prefeito Rodrigo Pinheiro, né, neste evento magnífico ocorrido, o que está ocorrendo nesta noite aqui na capital do Agreste, aqui na Câmara de Vereadores.